Poção de Pedras contra a Covid-19 A Secretaria de Saúde de Poção de Pedras, contando com equipes da Vigilância Sanitária, vem desenvolvendo ações do município de combate e enfrentamento ao novo coronavírus. Teve início como parte das ações o processo de desinfecção de ruas e logradouros públicos, estabelecimentos que recebem grande fluxo de pessoas, foram pulverizados. Os agentes estão insistentemente pedindo à população que adotem um distanciamento social e que evitem sair de casa. Motoristas e passageiros que chegam ao município passam por checagem e recebem recomendações necessárias para evitar a disseminação da Covid-19. A Prefeitura de Poção de Pedras, com todos os esforços, segue adotando medidas e pede à população que colaborem, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e das autoridades sanitárias. Juntos venceremos!